Vou falar para vocês, nessa faixa etária eu tenho as maiores experiências, eu tenho muita experiência na minha vida. Eu sou oriundo de departamento amador, 4 anos e meio para 5 como técnico de juniores e depois todos os times que eu peguei, eu sempre tinha uma felicidade muito grande que o jogador joga. Escreve aí, esse jogador lateral esquerdo, ele trabalhando aqui 1 ano, 2 anos, maturando aqui, é jogador para time, é jogador para o ABC fazer dinheiro. É um jogador interessantíssimo, uma força descomunal, um jogador jovem, mas um jogador que precisava disso hoje, porque me avisava, ele sente mais o jogo dentro de casa, por essas circunstâncias, então eu só dei moral para ele, desde o jogo de sábado. E para mim, é um jogador com um futuro brilhante e brilhante, é coisa para 1, 2 anos, não vende agora não, porque vende barato. Deixa ele maturando aqui 1 ano, que é jogador para fazer dinheiro, porque eu tenho certeza que esse jogador vai ser um grande lateral esquerdo.